E olha só, dinheiro falso é um problema sério, porque as pessoas não estão preparadas para saber o que é falso, que é verdadeiro, né? O caixa do banco sim, mas eu, você, nós não estamos preparados para isso. Na correria você acaba pegando e depois que você pega, cobrar de quem, né? Essa é a pergunta. Uma pessoa foi presa em flagrante distribuindo dinheiro falso. Maicon da Silva Matos, de 21 anos, foi preso em flagrante na tarde desta sexta-feira pela polícia militar no Jardim Santa Joana, na Zona Sul de Londrina. Ele estava com 400 reais em notas falsas. Ele teria comprado as cédulas falsificadas por 50 reais. Dinheiro fácil, eu comei com os amigos meus, aí lá de outra cidade, né? Daqui não. E aí você, você pagou alguma quantia por ele? Paguei. Quanto você pagou? Paguei um valor. Seria 50 reais, é isso? Sim. A polícia militar foi até a cidade para chegar até a pessoa que fabricava as notas falsas. Mas até agora, ela não foi encontrada. Nós já estivemos nessa cidade no período da tarde, não encontramos a pessoa ali, mas foi repassado por nossos colegas de farda, nos irmãos de farda, né? Que estão no encalço desse elemento lá, nessa cidade próxima aqui de Londrina. Com certeza, há pouco tempo esse elemento vai estar na mão. E a gente torce, a gente sabe também que ele não está só repassando nota, ele está no tráfico entorpecente também. Com certeza, ou pegando essas notas, ou no tráfico, com certeza ele vai cair. Maicon da Silva Matos foi encaminhado pelos policiais militares aqui para a Polícia Federal, que agora é encarregada por cuidar deste caso. Esse crime pode render a ele de dois a seis anos de detenção. Maicon veio de São Paulo há seis meses para morar em Londrina com os avós. A Polícia Militar alerta. Notas falsas estão circulando na cidade e há um aumento deste crime nesta época do ano. Nesse final de ano aí, com certeza, muitas notas destas, né? Bem como a de 50, de 10, vamos dizer assim, dinheiro trocado, né? Dinheiro miúdo, no caso, no popular, passou muito pela cidade, pelo comércio. Agora os comerciantes vão ver quando essas notas chegarem ao banco, que com certeza muitas delas vão ser devolvidas. Então a gente pede à população ali da região sul, da área comercial de Londrina, tem que tomar muito cuidado, porque essas notas, tem muitas notas dessas correndo na cidade. Você tem que tomar cuidado. Aliás, eu falei aqui no programa de ontem, no tempo quente de ontem, eu disse, olha, cuidado com nota falsa, principalmente no litoral do Paraná. E agora aparece também em Londrina. A polícia não quis divulgar a cidade, nem o nome do suspeito, que estaria distribuindo junto com esse rapaz essas notas falsas na região de Londrina.